Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, e só para Vanessa, não é? Mais uma vez estou aqui para mais uma videoaula e dessa vez a gente vai saber sobre o que nós vamos estudar. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas. E aí nesta aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre um domingo na feira. Olhem só, hoje é dia de feira. Que dia aí é o dia da feira? Você já foi a uma feira? Você vai a uma feira, frecuir uma feira de formativa ou já foi algum dia, sabe o que é uma feira? A feira em muitas cidades se traduz como um momento muito especial, porque é um momento em que muitas pessoas, principalmente as pessoas que moram aí na zona rural, utilizam aí para passear, não é? Para adquirir materiais ou compras, né? Produtos que só encontram neste momento ali de comercialização aí na rua, né? Nas feiras livres. E em muitas cidades a feira aí é como se fosse uma atrativa, é como se fosse uma festa. Tem gente aí que veste a melhor roupa, né? Que se arruma para ir à feira. E aqui em Feira de Santana, a feira, né? Em si, uma feira ou as feiras tem uma relação muito grande, muito importante com a própria história da cidade. Então, Feira de Santana tem feira no seu nome. E você sabe por quê? Você entende aí qual é a relação de Feira de Santana com as feiras das ruas? Já parou para pensar nisso? Vamos lá então saber, né? Conhecer, nos apropriar dessas informações. E a pró traz justamente a análise, a observação da imagem aí de uma feira, olhem só. É uma feira livre, né? Onde as pessoas colocam aí as suas barracas e vendem aí diversos tipos de produtos. Nesta feira aí a gente consegue ver a comercialização principalmente de frutas, né? Mas podem ser vendidos também aí legumes, verduras e em feiras maiores vários outros produtos. Tanto produtos aí agropecuários, né? Retirados aí em relação a vegetais, a plantas. Mas também produtos de origem animal, como queijo, como galinha caipira, como ovo, né? E outros produtos aí que são retirados principalmente do campo. Mas a gente observa em determinados lugares que as feiras ainda vão além dos produtos aí, né? Relacionados à agricultura e também à criação de animais. Vendendo roupas, calçados, artesanatos. Tendo até atrações, né? Musicais e fazendo da feira realmente um grande evento. Mas aí a Pró de perguntar o que é que é feira? O que a gente pode entender por esta palavra, né? Feira. A palavra feira, né? Vem do latim feira. Significa dia santo ou feriado. E aí a gente observa uma ligação muito forte aí com a própria igreja católica na definição desse momento de feira, né? Porque as feiras aí estão relacionadas principalmente ao dia de domingo. E aí é onde a maioria das feiras, né? Aconteciam ou era escolhida a maioria das feiras neste dia, no dia de domingo. Com o passar do tempo e o próprio desenvolvimento das feiras, né? As feiras passaram a acontecer ou sem dias específicos, no caso daquelas feiras que são fixas e que acontecem aí muitas vezes todos os dias. Ou então se estruturando dias diferentes para que as feiras aí acontecessem também vários dias diferentes da semana. E é interessante observar que em muitas cidades, né? As pessoas se deslocam para as feiras, principalmente os comerciantes e as pessoas que trabalham, né? Vendendo os produtos que são colocados para a venda nas feiras. E existem aí famílias que vivem, né? Dessa atividade econômica e viajam aí a semana inteira. Porque cada dia da semana vai para a feira comercializar seus produtos em uma cidade diferente. No caso das cidades em que a feira se concentra em um único dia. Então hoje pega a feira de alguma cidade tal, aí amanhã já pega a feira da cidade B, da cidade C. E assim vai percorrendo os dias da semana, passando por feiras diferentes em cidades diferentes. Ainda é desconhecida a origem das feiras livres nas grandes cidades, pois alguns especialistas afirmam que em 500 anos antes de Cristo já se realizava essa atividade no Oriente Médio. E outros, não menos estudiosos, dizem que essas atividades surgiram na Idade Média relacionadas às festividades religiosas. Então a gente observa aí a feira, né? E a sua ligação com a religião. E aí é interessante perceber, né? O quanto as feiras são atividades organizadas de venda e exposição de produtos. E que existem aí, ó, há muitos e muitos anos em meio às organizações sociais. A feira livre é algo que todo brasileiro convive há muito tempo. E que faz parte da rotina das pequenas, médias e grandes cidades do país. É o maior supermercado dos municípios. Então, independente do tamanho, né? Da cidade, as feiras existem, né? Existem aí nas cidades maiores feiras por bairros, né? Ou determinados bairros não tem, mas um bairro próximo vai ter a feira. E as feiras que são únicas, né? Que acontecem muitas vezes em um único dia da semana, quando se trata aí de feiras de cidades menores. E aí que concentram, né? Um espaço e também uma quantidade de comerciantes também menor. E aí a Pró traz esse título agora, ó. Feira das feiras. Por que feira das feiras? O próprio nome feira de Santana, como a Pró já disse, já traz aí o nome feira, não é? E feira de Santana concentra aí um grande número de feiras, né? Acontecendo ativamente em dias específicos ou todos os dias em vários bairros espalhados aí pela cidade. E aí as feiras livres, elas foram elementos que ajudaram no desenvolvimento econômico-social de feira de Santana, inclusive influenciando no nome da cidade, né? Nome feira de Santana, o nome feira veio justamente por conta da popularização, do crescimento de uma feira, né? Existente lá no início, né? No começo do povoamento e do início da construção da cidade de Feira de Santana. E aí em 1977 as feiras livres começaram a tomar conta de várias ruas de Feira de Santana, como a Salles Barbosa, Beto do Mocó e Olímpio Vital, foram aí algumas delas. Então a região central, não é de Feira de Santana, existiam e até hoje ainda existem, né? Pessoas ali comercializando ao ar livre diversos tipos de produtos. A partir daí houve um ordenamento dos feirantes para o centro de abastecimento. Então assim, a todo momento, né? O poder público interfere nessa organização por entender que as feiras, elas precisam acontecer de uma forma estruturada, organizada. Então os comerciantes que se colocam ali, expondo e vendendo os seus alimentos, são direcionados a lugares específicos para que as feiras aconteçam. Mesmo assim, a gente percebe que isso é algo bem presente no cotidiano e na realidade aí de Feira de Santana, porque é muito comum a gente encontrar barraquinhas vendendo frutas, vendendo verduras por diversas partes da cidade, principalmente no centro. E aí com a dificuldade de algumas pessoas dos bairros de se locomoverem até o centro da cidade para fazer suas compras, começaram aí a surgir as feirinhas de pairo. E aí esse ponto é muito importante, né? Porque as primeiras feiras começam a tomar conta principalmente do centro, inclusive a feira principal de Feira de Santana acontecia no centro da cidade, né? Mas a partir do seu desenvolvimento e da grande quantidade de pessoas e veículos que circulavam, né? Elas foram sendo reorganizadas para espaços apropriados, para que o trânsito e as próprias pessoas, né? Se locomovessem de uma forma mais tranquila, mais segura e organizasse aí então o centro comercial de Feira de Santana com os outros tipos de comércios, as feiras, elas passam a ficar concentradas, né? Em determinados lugares. E aí às vezes, né? Como a cidade se expandiu e é muito grande, muitas vezes as feiras centrais ou as feiras em centros aí apropriados para acontecerem ficam longe de determinados bairros. Então surgem aí as feiras locais, né? As feiras concentradas nos diversos bairros aí que compõem a cidade de Feira de Santana. E aí existem feiras, por exemplo, famosas, né? E aí visitadas por muitas pessoas todos os dias ou nos dias em que essas feiras acontecem. E aí tem a Feira da Cidade Nova, a Feirinha do Tomba, a da Estação Nova e Ibarraunas. São alguns bairros na cidade que tem feiras muito fortes, né? Muito presentes, visitadas aí por várias pessoas. Essa imagem que a Pró colocou aí é uma fotografia da feirinha que acontece na Cidade Nova. A gente pode observar através da imagem aí a exposição das barraquinhas, né? Vendendo aí as frutas, né? Os legumes, as verduras, muitos aqui produzidos na própria região e que são aí colocados à venda, à disposição da população. Há para trás mais duas fotografias aí de feiras, aqui de Feira de Santuna. Essa primeira fotografia aí é a Feira do Tomba. E a segunda fotografia aqui é a Feira da Estação Nova. E aí existe uma curiosidade bem interessante em relação a essas duas feiras, né? Que acontecem no Tomba, a Feirinha do Tomba é uma feira muito grande, né? Porque o Tomba é um bairro muito populoso, então a Feirinha oferece diversos produtos, né? Em sua comercialização ali para serem acessados, comprados, né? Pelas pessoas que frequentam a feira. Mas o Tomba, o nome Tomba, né? Para o bairro surge justamente de uma linha ferroviária onde o trem, quando passava por esse local, tombava ou achava um que ia tombar. E deu origem aí a esse bairro, né? O nome do bairro Tomba. E essa mesma estação ferroviária, né? Foi construída aí para a passagem desse mesmo trem que passava pelo Tomba, mas que não virou estação ferroviária. Hoje funciona a Feirinha aí da Estação Nova. E aí outra feira, né? É a Feira de Baraunas. A Feira de Baraunas. A Feira de Baraunas trouxe a fotografia aí para a gente observar. E aí, nessa outra fotografia, a Pró colocou uma interrogação. Por que uma interrogação? A Pró quis trazer aí, através dessa imagem, a reflexão do que a Pró já falou anteriormente. É bem comum, né? Quando a gente caminha, quando a gente anda aí, inclusive por avenidas grandes, como a Getúlio Vargas, por exemplo, encontrar pessoas vendendo em carrinhos, em barraquinhas, produtos que são vendidos na feira, como frutas, como verduras, temperos. Então, essa ação, essa atividade econômica de venda de produtos que normalmente a gente compra na feira é algo tão presente na população, na cultura de Feira de Santana, que a gente encontra esses produtos sendo vendidos além das feiras, além dos pontos onde existe uma concentração de diversas barracas, né? Nós estamos andando pelas ruas, de repente, uma rua que não tem uma feira, mas é bem comum a gente se deparar, a gente encontrar com algum vendedor vendendo aí os produtos que encontraríamos numa feira. Então, por isso que a Pró colocou a interrogação, para a gente pensar um pouquinho de como a venda, a manipulação e a feira em si é algo que pode estar presente mesmo que ela não exista de uma forma estruturada numa praça ou num local apropriado, né? Feira de Santana tem feira aí esparramada, espalhada por diversas partes. E aí, a nossa leitura do dia é um texto, né? Publicado aí nesse endereço eletrônico que a Pró colocou, né? Exposto. Foi publicado aí em 30 de 5 de 2016, teve como autor Bruno Leite, publicado nesse site aí, Feirense, Espeira de Santana Aprofundada. E o texto que a gente vai fazer a leitura e acompanhar agora, né? Traz como título Experiência Feirense, um domingo na feira livre do tomba. Vamos lá acompanhar essa experiência? A Pró vai fazer a leitura e vocês podem aí acompanhar junto comigo, tá bom? A Princesa do Sertão é uma cidade que traz a feira em seu nome e em sua história. Levando em conta a onipresença desse espaço democrático no cotidiano feirense, fomos até a Feira Livre do bairro Tomba, documentar as idas e vindas de uma das maiores feiras livres da cidade. Uma cidade dentro de outra cidade. Esse é um dos dizeres mais comuns quando se referem ao tomba. O bairro se localiza na zona sul da cidade, distante cerca de 2 km do centro, sendo o mais populoso do município. Destaca-se pelo alto grau de desenvolvimento, pelo imponente comércio e pela presença de um núcleo do centro industrial do Subaé, o Suiz, O nome é bastante peculiar e sua origem vem da frase lugar que o trem tomba. Lembra aí que a Pró contou? Uma alusão à existência de um trecho da linha férrea que oferecia riscos de tombamento aos trens que vinham de Cachoeira. Com o passar dos anos, o lugar ficou conhecido somente como tomba. A feira livre do tomba atrai diversas pessoas, inclusive de cidades circunvinvinas. Acontece todos os sábados e domingos, este último dia de mais movimento. na praça principal do bairro e apresenta uma variedade imensa de produtos que vão desde frutas e verduras até galinhas vivas ou abatidas. Além de apresentar um alto poder de barguinha, a feira livre te oferece uma sociabilidade fora do comum, seja na hora de negociar diretamente com o vendedor ou na hora de reclamar do preço daquele produto com o comprador que está ao seu lado. Uma ótima dica é o pastel com caldo de cana, parada obrigatória para quem gosta de um bom pastel de feira. Entre as diversas histórias que se relacionam com o cotidiano da feira, conhecemos um pouco sobre a história de três mulheres, Júlia, Altira e Milda. Júlia tem 57 anos e comercializa farinha na feira livre a Trintar. Tem três filhos e quatro netos, criados com o suor do comércio de farinha nos finais de semana na Praça do Tumba. A profissão foi herdada de sua mãe, uma das primeiras vendedoras da feira. Altira vem de tapioca ali desde que a feira surgiu. Sexa genária, a senhora é mãe de três filhos e dois netos. Diz que o movimento de venda às vezes é fraco e que faz aquilo para se distrair. O lucro é incerto. Tem dia que tem feira, tem dia que não tem. Perguntada sobre o que deveria melhorar na feira, ela sugeriu a instalação de uma cobertura que, segundo ela, melhoraria bastante o local de trabalho dos feirantes. Milda é uma das clientes fiéis da feira. Mora próximo à praça e diz que compra ali já faz uns dois anos. Entre as coisas que a atraem está a proximidade, os preços baixos e a possibilidade de dar aquela fechinchada que faz toda a diferença no orçamento. Origens e comprovações. Qual sabia Macário Barreto a importância que teria a sua doação quando doou dois terrenos e assim fez surgir a praça que carrega seu nome e a paróquia local? De lá para cá, a praça passou por diversas mudanças e mais recentemente a feira sofreu uma requalificação do piso em pedra portuguesa e recebeu algumas melhorias na organização. Mas o anseio da população local é que a feira vá para um ambiente mais adequado, já que o espaço se localiza entre as duas principais artérias de tráfego do bairro. Saímos do tomba com uma comprovação. A pluralidade da feira livre é o retrato da pluralidade do bairro e da herança cultural de um povo que resiste, se alegra, se diverte e garante seu sustento nas idas e vindas de uma feira. E aí é bem interessante a gente observar refletindo sobre as palavras trazidas aí nesse texto. Percebendo que a feira não são só comércio de verduras, de frutas ou outros produtos. A feira são pessoas, pessoas com histórias de vida, pessoas com características, com modos de vida, com religiões diferentes e que formam ali dentro daquele contexto um contexto cultural que traz conhecimento, que traz informações e que agrega àquele momento das vendas muitas riquezas que fazem parte da construção cultural e histórica de todas as cidades. E nesse caso aqui, da cidade de Feira de Santana, quando a gente fala da Feira do Tumba e quando a gente fala das diversas feiras que acontecem aí por todo o território feirense. E aí, para saber mais, há para trás também um vídeo falando aqui de outra feira que também acontece na cidade de Feira de Santana e que também tem essa importância aí dentro do contexto histórico de construção da cidade, que é a Feira do Gado ou Campo do Gado. Vamos lá, né, conhecer um pouquinho, né, algumas informações sobre esse processo que acontece há tanto tempo, uma feira também bem antiga e que também tem as suas contribuições culturais na formação do povo e da cultura de Feira de Santana. Considerado o maior entreposto comercial de gado do Norte e Nordeste, o Campo do Gado já não tem mais o mesmo movimento durante a pandemia. Tanto a venda de animais quanto a de selarias caiu bastante. Mesmo com as vendas e encontros mais discretos, tem gente que não abre mão de ir ao local, não só pelos preços, mas também porque o espaço é um pedaço da história e das tradições sertanejas. Na reportagem de hoje da série Retratos da Feira, nós vamos até o Campo do Gado. Os corredores dos currais é que Gura vive há 15 anos. É tanto tempo que sua história já se misturou com a do Campo do Gado, de onde tira o seu sustento. Mas o Campo do Gado, que é a segunda casa de Gura, nem sempre funcionou aqui. Antes, já teve outros endereços. Do ponto de vista oficial, teve pelo menos três endereços. Você tem inicialmente na região onde hoje é a Avenida da Praça do Norechino e a Praça da Mota. Ela foi o primeiro local do Campo do Gado. Oficial. Depois, ele foi transferido para um lugar chamado Currais Modelos, que fica mais ou menos onde hoje é o Ginásio Municipal e todo aquele complexo que tem ali. Por fim, ele foi transferido para as proximidades de onde hoje é o Museu Parque do Saber. E no final dos anos 80 do século passado, ele foi transferido para a localidade onde ele está hoje. Seu Carlô assistiu a essa história de perto. Ainda criança, começou a frequentar o Campo do Gado. O Campo do Fórum naquela época era pequeno. Naquele tempo, matava ali. O matadouro era ali naquele hoje colégio, junto àquele posto e o boi vinha na corda de lá do campo do gado puxado na corda para bater naquele matadouro ali que um dia hoje naquele colégio ali. Junto àquele posto de gasolina. O senhor cresceu, aprendeu a negociar gado. Fui andando, acompanhando, e aqui é uma escola. Todo mundo aqui aprende. Pronto, isso aqui é uma escola. Filhos da terra e filhos de fora. Boiadeiros, pecuaristas, comerciantes. O Campo do Gado é ponto de encontro de todos eles, que vende de todo canto. Livaldo vende Santa Bárbara para vender o gado aqui. É o melhor comércio aqui em Feira de Santana. E aqui vende para todo canto do mundo aqui em Feira de Santana. E vende bem aqui, graças a Deus. Tem muitos clientes, graças a Deus. E vai tocando aí até o que Deus quiser. Mas esses encontros têm sido cada vez mais discretos. O movimento por aqui já não é mais o mesmo. Para driblar o paradeiro, Gura apelou para a tecnologia. Acostumado a fechar negócios na porta do curral, agora é assim que ele vende seu gado. pela internet. Francisco, bom dia, tudo bom? Há um gado aqui, arrobação boa, 14 arroba, 4.500 reais. Toda anelode, boa, primeira qualidade. Já me vendia 2.700 cabeças de gado aqui, 3.000. Hoje a gente tem 300, 400 cabeças de gado não vende. Está vendendo bem pouco. E aí uma alternativa que o senhor encontrou foi na tecnologia, né? A tecnologia, o WhatsApp, manda filmagem para o fazendeiro, ele vê meu áudio, vê a filmagem e já vai negociar comigo. Não vem nem aqui, porque depois da epidemia nem todo mundo está se dilotando de casa, entendeu? Aí a forma melhor que eu achei foi essa. Está dando certo? Está dando certo, está dando certo. O movimento mais fraco também está refletindo nas vendas de Nubia, que trabalha com acessórios para montaria. Eu já pensei várias vezes de desistir daqui, mas como foi assim, foi da minha mãe, minha mãe começou aqui, eu peguei isso aqui, estou aqui antes, eu fico triste de eu abandonar isso aqui. Aí eu faço parte dessa história, várias, que é para boa, é para ruim, seca, agora essa crise aqui foi difícil para a gente, eu perdi mercadoria de jogar no lixo, porque ficou o começo fechado, aqui ficou fechado, o couro é bom, mas se o couro ficar muito tempo fechado aqui, pudesse, então não presta para nada. Eu aqui fiz, eu tive um prejuízo aqui de mais de 20 mil, porque eu joguei fora, joguei fora mesmo. Mas quem nunca deixou de vir aqui, tem motivos de sobra para não abrir mão desse lugar. Eu venho aqui no Campo do Gado, que geralmente tem melhor preço, eu encontro aqui de tudo, de acessório aqui para a fazenda, para a montaria. Geralmente eu venho aqui uma vez no mês, em cada dois meses, mais ou menos, fazer as compras para a reposição do que está faltando na fazenda. Mesmo com a queda no movimento e nas vendas, o Campo do Gado continua sendo um importante centro para a economia de feira. O local chega a movimentar cerca de 300 mil reais por dia em vendas e trocas de animais e em outras atividades, como o comércio de estelarias e os restaurantes. Mas o que é considerado o maior entreposto comercial de gado do Norte e Nordeste é muito mais do que isso. É um pedaço preservado da história. Pronto, não é? E mais uma vez a gente observa aí que mesmo com a venda de produtos diferentes, mas o Campo do Gado, a Feira do Gado, é algo que faz parte da história de Feira de Santana e que tem também aí a mesma definição, o mesmo contexto que as outras feiras, que vai além aí de estar ali vendendo produtos, né? Está aí também pertencendo à construção de histórias por conter ali, por ser formado por pessoas com suas histórias, com seus costumes, com seus hábitos e que juntos aí dentro dessas atividades que a gente pensa aí que o que se destaca é somente a economia ou que seja com maior destaque a economia, mas a gente observa também, né? Atividades culturais, né? Atividades relacionadas à formação cultural, à formação cidadã, à formação histórica do indivíduo de forma individual, mas do indivíduo também enquanto ser coletivo, enquanto ser que está presente, faz parte de uma comunidade e de uma sociedade. Então a gente observa e percebe a importância das feiras, né? Como algo cultural e formador da cidade de Feira de Santana e que cada cidade aí também com suas feiras, né? Da sua formação também aí. E aí a protraz aqui para a gente pensar, né? Observar diante de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente refletiu e viu em relação a como esse movimento da feira é importante, como é que ele acontece. Então a protra tem aqui alguns questionamentos, algumas perguntas que vão aí lhe indicar, né? Vão lhe orientar em relação à sua reflexão. Então vamos lá. quais são as feiras livres que existem na cidade de Feira de Santana? A Pró falou, né? Do nome de algumas, mostrou imagens, fotografias, mas eu acredito que existam aí outras feiras que de repente a Pró não conhece, que você conhece, que pode aí, ó, complementar essas informações, não é? E aí a Pró gostaria de que vocês pensassem, né? Anotassem no caderno ou se não sabem, né? Além do que a Pró está mostrando, possam pesquisar também e correr atrás aí de mais conhecimento relacionado a esse assunto tão interessante. E aí onde é que essas outras feiras, a linha aí das feiras que a Pró mostrou, elas estão localizadas? Em que partes das cidades, em que bairros nós podemos encontrar feiras acontecendo diariamente ou em dias específicos? Alguma feira livre citada está situada no bairro que você mora? Olha só, a Pró falou aí da feira do Tomba, da feira da Estação Nova, da feira da Cidade Nova, não é? Em algumas dessas feiras que a gente viu fotografias e a gente observou, faz parte aí do bairro onde você mora, você frequenta essa feira ou alguém da sua família frequenta? Pense aí, fale, ou de repente você mora em um bairro que também tem feira e a Pró não comentou aqui, então também é interessante, é importante fazer esse pensamento, essa reflexão. Você frequenta alguma feira livre? Em seu caderno, olha só, narre o que mais gosta e o que menos gosta quando você vai a linha. Então aí, dentro do seu passeio a feira ou que você vai para comprar algo ou acompanhando a mãe, o pai ou alguém, eu costumava, por exemplo, ir muito a feira acompanhando minha avó. Então aí, como é que você se vê dentro dessa feira, dentro de tudo que acontece em uma feira? O que é que você gosta? O que é que você mais gosta? E o que é que você não gosta quando você vai é a feira? Você já sabia que na nossa cidade temos uma feira somente para gados, que foi a feira do vídeo, que a Pró mostrou anteriormente, e que essa feira existe há muitos anos e aconteceu já em diversos lugares da cidade. Hoje está num lugar específico e é interessante a gente perceber como a pandemia também interferiu nas atividades dessa feira. Uma pandemia interfere aí nas diversas atividades que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Mas você sabia da existência de uma feira somente para vender gado? Pense aí, se quiser mais informações também além daquilo que foi passado no vídeo, você também pode pesquisar e observar a importância da feira do gado no desenvolvimento comercial, econômico de feira de Santana. E agora, é com você. Diante aí de todas as informações que trocamos sobre as feiras e a sua importância como aspecto, como ação cultural que acontece em todas as cidades, a próxima se despede de vocês nesse momento e espero que vocês agora tenham continuidade com a atividade que a sua própria ou o seu professor preparou. E a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau!